Você sabe que eu tive o prazer de dizer que eu conheci, e ele foi no meu aniversário, o Sócrates. Eu já tomei um porre com o Sócrates. Eu nunca vi ninguém beber tanto. Eu botei um garçom ao lado dele só para servir cerveja. E ele não ficava bêbado. Impressionante. Eu passei isso com ele, eu fui num evento com ele, fazer uma empresa com ele, com o Nelinho, e com o Raul Pras, mano. E o Paulo César Caju, que não levou, né? E terminou o evento e tal, começa a tomar um vinho com ele, tomando chope. E isso foi uma da manhã, duas, e ele não levantava na dele. E eu mais novo do que todos eles, tudo, né? Falei, não, não é possível, cara. Eu não vou perder para eles. Pô, é muito janeiro na frente, então eu tenho que ir em uma postura e tal. Tive essa honra de estar com o Sócrates tomando um vinho. E lá onde você mora, lá em Alphaville, tem lá o bar Uruguaio, né? Que tinha a cadeira dele, o lugar certo. Tá no Uruguaio? Ah, é, é. No Uruguaio tem a cadeira dele, um quadro, onde ele só sentava naquela cadeira e naquela mesa. Ah, eu fui lá quase toda semana, eu nunca vi. Onde que fica? Lá no fundo ou na entrada? Lá no fundo. Pode perguntar para os meninos lá, onde é que o Sócrates sentava e tinha o quadro dele. Ah, eu vou querer sentar. É lá no Uruguaio. De vez em quando eu vou lá. E o Sócrates, no meu aniversário, ele me deu um quadro de presente que ele mesmo pintou. E eu coloquei o quadro e ficou lá, eu olhava, olha, o Sócrates, Sócrates. Até que um dia uma pessoa que entende de pintura disse, olha, o quadro está ao contrário, a cabeça é para a boca. Bom, mas era o Sócrates. É igual um quadro que eu tenho do Chico Anísio. Esse também. É uma pintura de iniciante, mas era do Chico Anísio. E teve um leilão que alguém me perguntou o que eu podia oferecer. E foi com muita dor no coração, mas para prestigiar, eu dei o quadro do Sócrates, que ele pintou. Do Sócrates, né? Então, eu tive a oportunidade de estar com ele, com o doutor. Você é da época da democracia? Não, eu acompanhei, né? Você foi depois, bem depois, né? Eu sou 15 anos depois deles, né? Nossa, tudo isso? É. Eu já pedi noção de tempo. É, não, é porque... A cara tem 86 anos. A democracia, ela vem em 8-2, 8-3 ali, né? Aquele time Sócrates, Leão, né? Vladimir, Zenon. E eu tenho amizade com eles tudo, né? E a gente participa de jogos bem-vincente, né? E o pessoal conta. O Vladimir mesmo, que jogou mais... Quase 806 jogos com a camisa do Corinthians. Conta como é que era. Aquela época, Casa Grande. Agora tá fazendo um monte de podcast também, dando entrevista pra todo mundo. Um cara bom pra você trazer aqui também. Quem? Casa Grande. Ele saiu da Globo e agora ele tá dando. Eu conheci ele. Ele falou naquela... Ele foi meu vizinho. Ele começou a contar sobre a democracia, né? Como era o Sócrates, como era a inteligência, a visão dele em relação a tudo aquilo que o país tava passando naquele momento. E eu tive a oportunidade de... de eu conhecer o Sócrates no cartão verde da... Jogava muita bola, né? Então, e... E eu tava com o Zico semana passada. Aí eu falava assim, que a imprensa carioca e a imprensa paulista queria botar vocês dois como assim... E vai, né? Um no Flamengo e outro no Corinthians. Duas maiores torcidas do país. E vocês dois eram amigos que não tinha como fazer vocês ter aquela rivalidade. E o Zico falou, pô, o Magrão era um... Uma das melhores pessoas. Ele era maravilhoso. E aquela... E a seleção... Você viu as duas, né? A seleção de 70, que cantou o mundo, né? E a seleção... Da Espanha também. E a seleção de 82, né? 82, nossa senhora. E eu boto no papel outra maluquice minha que eu boto no papel. Aí... Olha o Fernando Henrique. Aí, quando é que é? Aí, quando a gente volta na Copa do Mundo, campeão... Esse de bigode é você? É, com a camisa do Corinthians. Olha o Ronaldinho Gaúcho ali, o Belete, o Fernando Henrique. Nossa, você era garoto ali? Tava com 28 anos. Ah, não era tão garoto. Foi 20 anos atrás, 20 anos atrás, né? E aí, o Fernando Henrique dá medalha a todo mundo, né? E essa história aí é engraçada que eu tô com a camisa do Corinthians. Ah, isso não é final da... Não, a gente volta da Copa do Mundo. Voltou da Copa, claro. A gente volta da Copa. É, a Cabalhota. Foi nesse dia aí? É. Então, a gente volta da Copa. E a primeira Copa do Mundo na Ásia, né? Coreia e Japão. Ele é um dia viajando, né? E a gente vinha lá em cima no voo. Só uma manda, né? É, uma garrafa de vinho vale por três na altitude, né? E os jogadores e comissão técnica, a gente vem de primeira classe e classe executiva. E quem levou família vem na classe econômica. E a sequência de potronas é eu, Luizão e Ronaldo Fenômeno. E eu vou lá pra classe econômica. O sambão rolando. Todo mundo. E a gente tudo na primeira classe dormindo, de fogo, cansado. E eu vou, fico com o pai do Roque Júnior, o pai do Luizão, a mãe do Ronaldo. Eu falo pra mãe do Ronaldo, ô dona Sonia, eu tô ao lado do seu filho. Vai lá na primeira classe que eu vou aqui na classe econômica. Ela falou, pô, Mãe Pinta, mas será que eu posso ir pra lá? Falei, pô, seu filho foi um artilheiro da Copa. Deu essa alegria pra todo mundo que tá aqui. Quem não podia tá lá era eu. A senhora é mãe do Ronaldo, vai. Aí ela foi e eu fiquei lá bebendo, papá. A gente veio, se eu não me engano, a gente parla em Los Angeles, ou em Dallas, o avião, abastece. Vem pro Brasil, aí eu recorrido aí. Olha os dois aí. Aí, vem, chega espaço aí do brasileiro, dois aviões da FAB, acompanha, a seleção até Brasília, desembarca Brasília. Eu vi isso, eu vi. Desembarca Brasília, o povo todo na rua, Ivete Sangalo, a gente em cima do trio do Ivete. E o povo na rua, um torcedor do Corinthians me joga a camisa do Corinthians, que é aquela camisa que eu tava preta. Eu vi essa camisa do Corinthians e joga a minha da seleção. E aí, os torcedores falavam pro Marcos, o Van Petra tá com a camisa do Corinthians, bota a camisa do Palmeiras, bota a camisa do Palmeiras. E o Marcos fala pra mim, ô palhaço, vai ter a foto oficial? Só você tá diferente. Eu olhava, via todo mundo com a camisa do Brasil e eu com a camisa do Corinthians. Em cima do trio. E os torcedores palmeirenses que tá acompanhando o trio de Ivete pela rua, cobrando o Marcos, bota a camisa do Palmeiras, bota a camisa do Palmeiras. O Marcos veste a camisa do Palmeiras e pega na seleção e enrola no braço. Quando ele enrola no braço e eu de fogo, eu falo pros caras, o pessoal perguntou, eu tava bebendo naquele dia, eu digo, eu bebo sem ganhar nada, imagina ser o campeão do mundo. Quando o Marcos vacilou, eu peguei a camisa do Palmeiras, a camisa da seleção dele e joguei lá embaixo. Falei, ó, já tá fudindo nós dois, pra foto oficial. Chega na rampa do Planalto, o Fernando Henrique vai chamando um por um. Aí eu falava assim, vou dar uma cambalhota. E aí no meio do futebol, com o meio de gozador, os caras todos falavam, duvido, eu duvido, vamos pedir, chamar a minha vez e eu vou dar a cambalhota. Aí o Filipão, o treinador falava, bate aí, vê lá o que tu vai fazer. É. Falei, eu vou fazer? Você não é mais meu treinador não, eu tô desconvocado, a gente já fez o que o país pediu, fomos campeão. Eu dou, o Fernando Henrique me dá a medalha, eu dou as cambalhotas, eu perco a medalha lá na rampa. Ah, meu Deus. Eu não tenho essa medalha, eu tenho a medalha que o Pelé deu lá, que entregou pra todo mundo, na Copa, a medalha que o Fernando Henrique Cardoso me deu, eu perdi, eu não tenho. Aí, ficou nisso, né, cara? Pô, aquela história toda, os jogadores agora, se saem de Brasília, vão ter que ir pro Rio e pra São Paulo desfilar. E na seleção tem quatro baianos, eu, Dida, Júnior e Edilson. E o presidente do Senado, na época, era Antônio Carlos Magalhães. Ele fala, não, 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 os baianos vão pra Bahia, o povo baiano, estamos esperando os baianos na Bahia. E chega lá e fala, um jato, cheio de, pô, champanhe, cerveja, frutas, eu já pra lá de Bagdá, eu digo, velho, mas ó, tem que ir com a seleção pro Rio, depois, você é baiano, o povo da Bahia, tá esperando vocês na Bahia, os quatro, vem cinco, segurança. Falei, mas e minhas coisas, da Copa? Não se preocupe, vai chegar tudo em sua casa, só dá o endereço. Jogou a gente dentro do jato, eu sei que, parece que foi cinco minutos, e eu fechei o olho, quando acordei, eu já tava em Salvador, com a camisa do Vitória, vestida. Com a camisa do Vitória, né, o ACM, neto, que é o neto do Antônio Carlos Magalhães, que era o prefeito de Salvador, já lá me esperando com a camisa do Vitória, já botou, o governador César Bode, o presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, a gente saiu do aeroporto 2 de julho, fomos até o Farol da Barra, em cima do carro de corpo de bombeiro, com o primeiro todo mundo, saudando o povo todo na Bahia, eu sou do município de Nazaré, já me levaram em Nazaré, no dia seguinte, eu tinha que encontrar com o governador da Bahia, para receber uma comenda, uma homenagem, aí, falou, ó, o Vampeta não pode receber essa homenagem aqui não, mas por que o Vampeta não pode receber a homenagem, que o Dida, o Júnior e o Edilson vai receber, não, o Vampeta já recebeu essa homenagem, porque eu tenho um cinema mais antigo na América Latina, que você fez para o teu povo lá, eu recuperei, eu recuperei, eu restaurei, o cinema mais antigo, o cinema mais antigo da América Latina é meu, então, cabe mil pessoas sentadas, né, então, eu já tinha ganho essa medalha, pela restauração do cinema, então, é na mesma medalha que o Edilson, o Dida e o Júnior a ganhar, e eu não podia ganhar essa mesma medalha, porque eu já tinha, então, me deram outra medalha, de comendador da Bahia, comendador, eu sou comendador da Bahia, e eu não sabia o que era isso, aí passou uma novela, esses dias, é Imperit, um comendador, comendador, aí eu falei, pô, eu sou a sua parada lá, eu sou o Instagram da Bahia, e aí foi muito legal, foi muito legal, Inscreendeu, inscreva o canal, e aí foi muito legal, e aí é o Google, e aí, e aí, e aí, Tchau.